Moana, nascida em 18 de 12 de 2017, brinquedo, Cuco. Boa brincar, mocinha? Bora, bebê. Vai, vai lá, vai. Traz aqui, nega. Traz aqui, bebê. Muito bem, linda. Muito bem, linda. Deixa eu ver o Cuco. Eita, que bebê. Vai de novo, vai. Vai lá, nega. Vai de novo. Traz aqui, nega. Vem. Muito bem, filhona. Muito bem.